Olá, viajantes! Suave na nave, prontos para mais um Destino Pelo Mundo Comigo? Eu sou a Suzy e hoje eu estou em Arraial da Ajuda, na Bahia, e vou mostrar um pouquinho da pousada que eu me hospedei para vocês porque é uma pousada maravilhosa e super baratinha. Vou deixar o link do Booking na descrição desse vídeo caso vocês queiram saber valores e até fazer a reserva. Mas antes vem aquele pedido mega especial, vocês já sabem, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito porque ainda vem muita novidade por aí e você ajuda bastante a minha aqui. Então, sem blá blá blá, bora lá conhecer a pousada? 1, 2, 3, let's go! Aqui próximo aos quartos tem uma varandinha. Com um banquinho e uma rede. Mas aqui tem dois quartos. Mais quartos pra cá. Aqui tem a área da piscina. Acredito que no verão aquele bar abra. Aqui tem essa área que eu achei lindíssima. Com essa cadeirinha. Tipo um bangalôzinho. E aqui, ó, uns sofazinhos pra você sentar e conversar. Mais quartos. Mais quartos. Aqui tem uma área com um anjo. E aqui a gente serve o café da manhã. Tem frio, esboa, pão. Pãozinho de queijo. Tem o alugurtezinho natural. Tem os quentes. Tem um ganho de queixão quente com salsinha. Ovos mexidos. Sucos. Você pode pedir tapioca e ovo frito. Você quiser. E fruta. Aqui tem uma outra área pra tomar café. Lá em cima, quarto. Uma varandinha deliciosa. Aqui é a recepção. Aqui tem mais quartos. E aqui é a entrada. Fala oi pro pessoal do YouTube. Fala. Ei. Hoje é bonito. Então, queridos viajantes, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pousada maravilhosa. E como eu disse, vou deixar o link para reservas na descrição desse vídeo pra vocês. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o like, compartilhar, inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Eu aguardo todos vocês no próximo destino. Bye, bye!